Então, você é advogado autônomo e não está nem aí para especialização? Bom, pessoal, vamos falar sobre esse tema de hoje que é de suma importância, de uma grande relevância, porque muita gente dentro da faculdade de Direito já começa pensando ali se vai seguir uma carreira como advogado, se vai preferir para uma questão ali de concurso público. Então, eu vejo muita gente, eu vi muitos colegas tendo uma série de divergências e opiniões contrárias a esse posicionamento de o que fazer quando terminar a faculdade de Direito. Tem OAB pela frente, então, muita coisa vai depender, inclusive, do próprio processo de prática, porque muitas carreiras públicas, você acaba tendo que ter um período ali de prática e é necessário você ter aí uma prévia de uma advocacia, seja trabalhando para o escritório de alguém ou montando o seu próprio escritório, um tempo de prática que vai ser certificado pela OAB para você poder ali preencher os pré-requisitos daquela profissão. E aí, muita gente acaba se perguntando, indagando, questionando, ah, vou fazer uma pós-graduação, não vou, até que ponto vale a pena? Vale a pena fazer simplesmente um curso de extensão? E muita gente tem opiniões também contrárias sobre isso. E eu quero falar com vocês aqui alguns pontos, pessoal, que eu espero que traga uma certa experiência e talvez um melhor direcionamento com o meu posicionamento sobre isso. E o primeiro e mais importante deles, pessoal, é que, sinceramente, não importa se você quer seguir uma carreira como advogado autônomo, se você quer trabalhar no escritório de alguém, se você quer ter títulos para poder até ter uma certa pontuação em concurso público ou então até mesmo ter títulos para poder engajar melhor a sua carreira jurídica, trabalhando aí para outros escritórios, ou até mesmo para mostrar para os seus clientes que você tem uma série de especializações. Então, uma série de coisas vai depender do objetivo e o principal deles, como eu falei para vocês, pessoal, se dá, na minha opinião, de que não importa muito qual é o seu objetivo, se você não entende que uma especialização, na verdade, vai te trazer, acima de tudo, conhecimento. E não importa se esse conhecimento é para ser prestado para um cliente particular, para um cliente da firma onde você trabalha, ou até mesmo ali na assistência de um assistido numa defensoria pública, num cargo de defensor, num cargo de analista, ou até mesmo no próprio órgão do Ministério Público, ou até mesmo tendo uma atuação como juiz. O que nós temos que pensar, pessoal, e o que eu acho que seria o principal ponto aí que temos que ter interesse e prestar atenção quando optamos por fazer uma especialização é justamente no conhecimento que estará sendo adquirido. Conhecimento é uma das... acho que talvez seja a única coisa que não conseguem tirar da gente, conseguem tirar a nossa liberdade, nosso ânimo, nossa disposição, nossa própria vida, mas não conseguem tirar o conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Então, a especialização, o estudo, você ir além do que a faculdade te proporciona, assim como você, estando aqui assistindo esse vídeo, você naturalmente está procurando algo além do que o conhecimento que você tem já lhe proporcionou, do estudo que você já fez já tenha lhe proporcionado. Então, essa questão de evolução vai trazer para a gente aí tanto um melhor ponto de vista em relação às carreiras que a gente pretende seguir como também da nossa própria atuação. Então, é muito importante ter isso em mente. Então, partindo do pressuposto de que o conhecimento é algo necessário, independente da carreira que você pretenda seguir, nós temos que seguir alguns outros pontos. A partir desse pressuposto, obviamente, para ter uma escolha um pouco mais inteligente, uma escolha que talvez vá fazer com que a gente usufrua melhor daquele tipo de especialização, é ter definido ali a carreira que a gente quer, o que a gente quer seguir da nossa vida. E isso eu posso falar muito também sobre o objetivo, que não é o tema do vídeo de hoje, mas você ter um objetivo pré-definido, bem estabelecido, em um foco aonde você quer chegar, ajuda muito para que você cumpra todas as etapas de sucesso para chegar em determinada situação, determinada posição. Então, eu considero que se você já tem em mente que o seu objetivo é seguir uma magistratura, óbvio que você, na minha concepção, tem que focar nas especializações, nos cursos, em tudo que tenha como tema o objetivo de atingir esse teu alvo. Não adianta você querer ser juiz e estudar para concursos que são focados em defensoria pública. Novamente, todo estudo é válido, entretanto, é necessário nós aprendermos a focar, a ter foco, um objetivo bem definido, para que esse caminho seja encurtado. Não adianta eu ficar 100% preocupado em diversas especializações, quando o meu objetivo é somente determinado concurso e aí aquelas especializações, às vezes, elas não são sequer utilizadas ali para eu conseguir alguns pontos ali como ao longo do concurso. Então, é muito importante a gente focar, é muito importante a gente ter esse objetivo pré-definido. E aí, se você me pergunta, Felipe, nós estamos aqui num curso que a gente fala sobre a administração máster da profissão de advogado. Você acha que é importante ter dentro da carreira, dentro da profissão como advogado, uma série de especializações? Primeiramente, sim. Você se especializar em determinado assunto, ainda que você queira atuar de uma forma mais generalista, eu acho válida. Ainda que você tenha, que é um tema para um outro conteúdo, um outro bate-papo, ainda que você queira atuar na área do direito imobiliário, família, trabalhista, ainda assim, né, é interessante você estudar e ter cursos que vão estender o teu conhecimento nessas áreas. Eu costumo dizer aqui que no escritório a gente não atua com nada que não seja do nosso conhecimento, né. Isso da gente, ah, vou pegar para ver qual é. Evitem isso, pessoal, porque as porradas que a gente dá no meio do caminho, no meio dos processos, quando a gente tem essas pedras no meio do caminho, a gente não tem conhecimento suficiente para passar por elas sem causar um prejuízo para um cliente, eu preferiria não mexer com esse tipo de processo, né. Estudar é sempre mais importante do que a gente, de fato, está ali trabalhando no primeiro momento, né. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Eu, como advogado, falo que a gente trabalha, a gente mexe com o direito dos outros, né. Então, vamos ter cuidado, vamos atuar naquilo que nós temos conhecimento. Óbvio que a prática, né, traz um conhecimento, na minha opinião, muitas vezes até de forma mais acelerada do que uma faculdade, por exemplo. Mas é por isso que a gente tem, né, os estágios que são obrigatórios. Se você não tem conhecimento suficiente para fazer sozinho, acompanha um processo, né, tenta acessar os autos de um processo que seja público, verifica ali se existe, o que acontece ao longo do procedimento, opte por um curso, talvez, de prática jurídica naquele ramo. É muito importante a gente ter o conhecimento. Não adianta a gente se afobar e querer aprender somente pela prática, porque, inclusive, o objetivo desse material que eu estou produzindo é tentar encurtar, né, tentar minimizar os erros, os percalços, as pedras no caminho que eu encontrei como advogado, que eu encontro como advogado. O objetivo é compartilhar esse conhecimento para que você possa ter um know-how, né, com a experiência que eu tenho adquirido, que eu venho adquirindo ao longo do tempo. Então, é importante você definir se você pretende trabalhar no escritório de terceiros, né, é importante que você defina quais especializações vão ser úteis dentro dessa carreira. É muito importante, como você deve ter reparado aqui, ter a definição de carreira. Qual carreira você quer seguir, né? E não que você não possa mudar de opinião ao longo do caminho, não que você não possa tentar optar ali por uma ou outra, ou outra carreira, talvez de forma conjunta, mas é muito mais fácil quando a gente tem um foco só, um objetivo somente bem delineado, bem definido, é muito mais fácil de você conseguir chegar nesse objetivo final, né? E é muito importante que você verifique, né? Como eu falei, se você pretende a magistratura, foque a sua mente, os seus estudos, o seu conhecimento nessa área, né? Se você tem uma vontade de trabalhar numa defensoria pública, ser um defensor público, é importante que você tenha a definição estagiar no órgão é muito importante, trabalhar até, nem que seja como técnico ou analista no órgão, é um caminho bem interessante que você pode seguir. Não adianta se você passou por um concurso de analista no Ministério Público e o seu sonho é ser defensor, você ficar numa profissão como analista no Ministério Público e ficar fazendo concursos para defensor, então, talvez seja mais interessante você focar nesses concursos para a área que você pretende, para a carreira que você pretende seguir, talvez seja muito mais interessante. E no próprio ramo como advogado e atuando no escritório de pessoas, que não seja a advocacia autônoma, criando o seu próprio escritório de advocacia, talvez seja interessante você focar no tipo de conhecimento que vai trazer para a vaga que você pretende brigar, que você pretende concorrer. Não adianta você querer ser um advogado civilista e ficar fazendo uma série de especializações na área do direito do trabalho. Como vocês estão percebendo, o foco é muito importante para tudo isso que eu estou falando. Na condição de advogado autônomo, se você pretende somente ter o teu escritório, ter os teus clientes, você não pretende trabalhar para os outros, você não pretende... Você sempre trabalha para os outros, na verdade, você sempre trabalha para o teu cliente, mas você não pretende trabalhar numa forma de seletista, como CLT, e nem pretende como estatutário, serventuário, servidor público. Então, será que a especialização é interessante para você? Eu vou te dizer que é, porque é muito mais fácil quando tu chega para o cliente e fala assim, eu tenho pós-graduação, mestrado, doutorado, nessa área do processo que você está com problema. Você vai trazer uma confiança melhor para o teu cliente. eu faço muita analogia da carreira da medicina, de médico, com a carreira do advogado. Então, não é muito mais interessante, você não se sente muito mais confortável se você vai resolver determinado problema específico com um especialista da área. Então, a especialização, estudar o tempo todo é muito importante. Se você não tem muita habilidade, muita vontade, muito interesse, talvez você tenha até escolhido a profissão errada, porque o direito, talvez até mais do que outras profissões, ele está constantemente se atualizando, constantemente estamos aí com novas decisões, com novos entendimentos, com novas leis, novas portarias, novos decretos e todo aquele conhecimento que você pode ter adquirido ao longo da faculdade, ele pode não ser mais útil, ele pode ter ficado defasado e você acabar orientando o teu cliente de uma forma equivocada, de uma forma errada. Certa vez, eu li na página de uma petição inicial que o sujeito cobrava ali pela dívida sob pena da prisão civil do devedor simples ali e a gente sabe que esse dispositivo está vetado, não existe mais no nosso ordenamento jurídico a possibilidade de prisão por dívida simples. Então, a única prisão civil que a gente estabelece hoje é a prisão civil do devedor de alimentos, então você não tem mais essa oportunidade. Eu vi o rapaz ali naquela petição inicial fazendo o requerimento do pedido de prisão caso não fosse feito o pagamento dessa dívida e aí a gente imagina ou ele ficou realmente muito defasado no tempo ou ele queria simplesmente assustar o réu ali, coitado, que ia ler aquela contrafé e ia verificar ali que ele poderia ser preso, sendo que não pode mais por conta do conhecimento. E aí, então, é importante a gente evitar a atualização é muito importante no ramo do direito, somente com a atualização a gente cria novas teses, a gente cria novos precedentes e a gente cria novas oportunidades de chegar num ponto de sucesso pro nosso cliente. Pessoal, então o resumo do vídeo de hoje é especialização é muito importante em qualquer ramo, qualquer carreira que você pretenda seguir, entretanto, consideramos, considero, que a gente tem que optar pelas especializações que tem a ver com a carreira que a gente segue. Não adianta a gente ir pro caminho A se a gente pretende pegar e comprar a passagem do caminho B. Bom, pessoal, continue aqui conosco, vou me despedindo agora e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.